Tá recente o fim, já tem outro aí, como assim, como assim? Dormindo do lado que eu dormia, fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida, ponha o que me aferita Nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse felada puta Nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse felada puta Tá recente o fim, já tem outro aí, como assim? Dormindo do lado que eu dormia, fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida, ponha o que me aferita Nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse felada puta Nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse felada puta Nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse felada puta Nem deixa eu superar, não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse felada puta Dá pra ir mais devagar, você nem ama esse felada puta Eita Ei, você acha certo o que você tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Intimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Cuidado vai amor que eu penso na gente Enquanto você tá se tendo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Fale, Fernandes! Tiago Aquino Ei, você acha certo o que você tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Depois que a voz alterou Uma boca fala assim E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece O outro sussurra Pensa direito E sabe Eu falei Pra não perder Cuidado pra não dar passiva troca errada Trocar o amor da vida pela remoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Mas você não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala assim E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece O outro sussurra Pensa direito E sabe E sabe Eu falei Pra não perder Cuidado pra não dar passiva troca errada Trocar o amor da vida pela remoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não perder Coidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Meu parceiro Juninho, fofoca salvador Chavaquiela Já tinha planejado, nem alterou a voz Ela acabou tudo que existia entre nós Ficamos sem reação Eu e o meu coração Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só a metade se você partir Desfaz essa mala aí Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só a metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só a metade se você partir Desfaz essa mala aí 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 Irmão, preste atenção Desfaz essa mala aí Escuta com calma Que eu vou te falar Ela tá contigo Mas tu corre risco De se machucar Sabe os beijos Eu vejo ela digitando E apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca funcionando De madrugada eu vejo Ela digitando E apagando Se ela enviar Se ela enviar Eu tô voltando Sabe os beijos Que ela te dá E os gemidos Que soltar na cama Faz de tudo Pra te impressionar Mas nunca fala Que te ama Porque na verdade Ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca funcionando De madrugada eu vejo Ela digitando E apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca funcionando De madrugada eu vejo Ela digitando E apagando Ela tá usando você Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca funcionando De madrugada eu vejo Ela digitando E apagando Se ela enviar Eu tô voltando Se ela enviar eu tô voltando Gostoso Brasil Gostoso Brasil Cansei de ler a página do mesmo livro E acreditar Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo a solteiriz Tomando as cachaça Uma dose de uísque Uma cerveja gelada Uma dose de gin Já te servi demais Com o estoque de mim Eu mesmo me consumo E é melhor assim Eu tô tomando Uma dose infinita Pra cuidar de mim Despertador da vida Já tocou aqui Sem modo de soneca Pra voltar pra mim Cansei de ler a página Do mesmo livro De acreditar Que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar Do mundo É estar bem comigo Eu tô bebendo a solteiriz Tomando as cachaça Uma dose de uísque Uma cerveja gelada Uma dose de gin Já te servi demais Com o estoque de mim O mesmo me consumo E é melhor assim Eu tô bebendo a solteiriz Tomando as cachaça Uma dose de uísque Com a cerveja gelada Uma dose de gin Já te servi demais Com o estoque de mim Eu mesmo me consumo E é melhor assim Eu tô tomando Uma dose infinita Pra cuidar de mim Eu tô tomando Uma dose infinita Pra cuidar de mim Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Boa seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho Igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Até uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora o que eu faço nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse algo gostoso E a... Agora o que eu faço nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma Cê vem aqui e me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse algo gostoso Calma Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Quem cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora o que eu faço nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse algo gostoso E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse algo gostoso Calma Deixa eu respirar um pouco Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe lhe de cor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe lhe de cor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Dá um pouco a leve A casa é sua pode entrar Dá uma bagunça tipo eu Reflete o caos que mora no meu peito Mas tudo ainda é sem Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez, bicha Eu não me vejo se você Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo se você Saudade do nosso calor O coração tá quase por um lado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez, bicha Eu não me vejo se você Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo se você Eu não me vejo se você Saudade do nosso calor O coração tá quase por um lado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Me diz que a mágoa vai passar Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo se você Saudade do nosso calor O coração tá quase por um lado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Toda a galera aí do Comédia Baiana Eu vejo Tiago Aquino Eu sigo por cada boteca fazendo rodízio de litro O limite do pique se acaba e não paga a saudade que eu sinto Pra casa eu não quero mais soltar Porque minha bebê não vai tá lá E o pior é que semeja não cura Já virei até caixa sapura Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás A coco, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu Bebendo um litro de rum Ouvindo o boate azul Só não esqueço do nosso I love you Tô largado aqui sem tu Bebendo um litro de rum Ouvindo o boate azul Só não esqueço do nosso I love you E o pior é que semeja não cura Já virei até caixa sapura Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás A coco, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu Ouvindo o boate azul Só não esqueço do nosso I love you Eu tô largado aqui sem tu Bebendo um litro de rum Ouvindo o boate azul Só não esqueço do nosso I love you Tô largado aqui sem tu Bebendo um litro de rum Ouvindo o boate azul Só não esqueço do nosso I love you Tô largado aqui sem tu Bebendo um litro de rum Ouvindo o boate azul Só não esqueço do nosso I love you Canta Tô largado aqui sem tu Pra quem me vê na solidão Se você tem meu coração Se você tem meu coração Seu pensamento está comigo Seu pensamento está comigo Que eu quero love you Que eu quero love gostosinho Até o amanhecer Para e vem me ver Eu quero você Quero love gostosinho Até amanhecer Até amanhecer Desejo Desejo que seja feliz Quem saiba um jeito De te abraçar Te beijar Te beijar Te beijar E aí